Olá cheirosos do YouTube, quem fala é o Luiz Jordão e estou aqui hoje para mais um unboxing hoje da loja do meu amigo Márcio, a loja ML Acessórios. Então fique ligado que tem muita coisa legal, perfume importado com preço muito top, gente. Com preço barato, 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 barato. Se você não é inscrito em meu canal, não perca mais tempo, rola a tela pra cima, aperte o botão inscrever-se e deixe o seu like. Estoura esse botão de like que me ajuda muito na divulgação do vídeo. Se inscreva nas redes sociais no Instagram, arroba Luiz Jordão Perfumes e no Facebook.com barra Luiz Jordão Perfumes. Então sem mais delongas, roda a vinheta aí papai. Bom galera, é o seguinte, eu não sei o que tem aqui nesse unboxing, tá? Foi um recebidos lá da loja ML Acessórios. Mas eu sei que tem aqui perfumes da marca Antônio Bandeiras e se eu não me engano tem um perfume da Shakira. Então são perfumes importados, baratos, com excelente custo-benefício. Por isso fique ligado que tem muita coisa legal nesse vídeo, tá? Eu já vou abrir aqui com vocês. Olha só galera, tem minha embalagem já foi tirada, tá? Ele mandou com uma proteção aqui. Ó, tem minha embalagem já foi removida. Muito bem embalado, muito bem feito. Finalmente aqui. O que será que tem aqui dentro? Olha só. Achei muito, muito top essa proteção que ele fez com esses plásticos. Eles realmente protegem. E olha só o que tem aqui dentro. Já gostei, já gostei de cara. Um dance da Shakira. Olha que bacana, gente. Olha, agradeço a todos vocês. Quero deixar o contato aqui da loja ML Acessórios. Tá aparecendo o Instagram e o Facebook deles aqui. E na descrição tem também contato, redes sociais, telefone, tudo certinho. Preço super top, tá? Ele me garantiu que ia conseguir um preço muito bom nesses produtos. Vai ter cupom de desconto também, tá? Que é o Cheirosos do YouTube tá aparecendo aqui. Então, ó, entre em contato com ele. O preço é diferencial. Um preço super legal. Ainda mais pra vocês aqui do canal. Então, ó, primeiro perfume, um dance da Shakira. Temos aqui também, ó, um Antônio Bandeiras The Secret Game, gente. Olha que top, cara. Muito, muito legal, gente. Perfume top mesmo. The Secret Game da marca Antônio Bandeiras. Eu sou fanzaço dessa marca. Porque eles têm realmente um excelente custo-benefício. E perfumes muito bons, né? E tem mais uma aqui, galera. Olha só. The Secret Temptation, galera. Olha só. Dois perfumes da marca Antônio Bandeiras. Olha o tonhão aqui, ó. Todo estiloso aqui na marca de trás. Galera, da ML Acessórios, muito obrigado por esses perfumes. Vou abrir já e já vou dar as minhas primeiras impressões pra vocês. Galera, vamos lá então. Vou começar abrindo esse perfume aqui, que é o The Secret Game, ok? A embalagem já foi aberta aqui. Vamos então aqui para a primeira borrifada e a primeira impressão desse perfume. Que eu não conheço ainda. Só conheço o da Antônio Bandeiras no momento. O The Golden Secret, que é aquele dourado. E o The Secret Prata. Achei bonito demais, cara, o frasco. É o clássico que nós já conhecemos. Só que ele veio diferente, né? Não veio aquela chapa metálica. Agora veio tipo um adesivinho. O frasco é transparente, muito bonito, né? Tem o lance aqui da chavinha, tá? Achei bem legal. Bem, bem, bem bonito. Minimalista. Bom, vamos então aqui. Tô com a fitinha olfativa. Vamos lá. Borrifando. Ah, que delícia. Esse tipo de perfume que eu gosto. Muito gostoso, gente. Uau. Mais uma vez, obrigado a ML aí. A ML Acessórios. Esse perfume é bom. Ele me lembra um perfume importado. Essa marca também é importada, né? Ele me lembra um perfume, mas eu não tô conseguindo dizer qual é. Na minha memória olfativa. Tocinho, gostoso, confortável. Gente, adorei esse perfume. Tipo um perfume pro inverno, sabe? Tá chegando inverno agora. Tem uma nota meio docinha. Vamos ver o outro aqui. Depois eu vou deixar ele secar e falar com mais calma sobre ele, beleza? E agora vamos para o The Secret... The Secret, desculpa. Temptation. Bom, galera. Já abri aqui. Achei muito, mas muito top essa caixa. Até pensei que tinha aqueles adesivos que puxa pra cima. Só que não, porque é completamente fosco aqui na frente, sabe? Tipo um carbono. E aqui atrás é uma foto que dá até a impressão que ela vai descartar pra cima, mas não. Achei muito, muito bonito a caixa, viu? Bom, vamos então aqui para as primeiras impressões dessa fragrância. Abrindo aqui. O frasco deve ser... Ah, é diferente. O frasco eu pensei que fosse quadradinho, igual o The Game. Mas olha só, ele é arredondado nas bordas, tá? É um pouco diferente do que nós já conhecemos. Vamos ver a fragrância. Vermelho assim. Deve ser forte, deve ser perfume quente. Vamos ver. Nossa, cara. Ele tem uma nota na abertura que ela chega rasgando, sabe? É completamente ardente. É uma nota de pimenta, tenho certeza. Sabe o que me lembrou esse perfume? Posso estar errado, galera, mas... Aqui é a primeira impressão, é tudo real. Não olhei nota, não olhei nada. Mas assim, lá longe, me lembrou um pouco aquele Cocorico. Posso estar enganado. Mas sabe um perfume quente? Apimentado, meio doce. Um cheiro meio que, tipo, emborrachado, assim. Tipo, sabe aquele Bulgari, o Black? Gostoso, interessante. Interessante. Quero até pôr na pele esse perfume, viu? Pra ver como é que ele vai ficar. Perfume diferente, misterioso, assim. Não é uma coisa padrão, né? O outro, tá? Já vou ser sincero pra vocês. Esse outro aqui, bem mais fácil, bem mais comercial. Se for um presente, eu acho esse daqui mais fácil de agradar. O Secret Temptation, ele é um pouco mais difícil por ele ser apimentado, mais ardente, mais rasgado. Mais que chega rasgando, eu digo, né? Não é assim tão fácil igual esse. Pode ser que eu goste, vou ter que ainda esperar um tempo. Não é uma coisa que você gosta de primeira, sabe? Tem que sentir com calma. Eu vou falar mais pra frente o veredito daqui a pouco. Vamos então para o Dance da Shakira. Bom, galera, vamos falar do Dance aqui, mas eu preciso fazer uma pausa pra falar pra vocês o que aconteceu com esse cara. Eu confesso que ele não me conquistou de primeira como o outro, mas eu tô completamente abismado com a mudança que ele... Que ocorreu. Lembra que eu falei que eu ia passar na pele? Gente, no começo ele começou como um perfume apimentado, eu não curto muito essa onda apimentada. Mas assim, ela dura 5 minutos, tá? Essa abertura apimentada. Agora, ele já foi pra uma linha de baunilha deliciosa, uma coisa, sabe? Suave, meio gourmand. Top, top, top. Ficou bem mais agradável, bem mais usável. Adorei também, tá? Os dois da Antônio Bandeiras. Essa marca realmente é uma marca que ela trabalha com perfumes comerciais com bom custo-benefício. Então, geralmente eles não costumam errar nem arriscar muito. São fragrâncias meio que certeiras. Eu pensava que ia ficar meio que na mesma coisa. Imaginava que talvez teria alguma coisa na linha do Ultra Amalia aqui. Mas não, me surpreendeu. Esse perfume eu achei incrível. Vou usar... Esse aqui é o tipo de perfume que eu vou usar toda hora, que eu vou secar o frasco. Porque eu adorei, amei, de coração. E esse também, um pouquinho mais difícil no começo, mas me surpreendeu. Eu quero no final falar novamente. Vamos aqui para o Shakira Dance. Então, ó. Acabei de tirar o plastiquinho. Bora, bora. Perfume da Shakira. Geralmente também são perfumes bem comerciais. Mais ou menos frutados, florais. Que legal. Isso aqui, ó. No frasco. Olha que lindo, ó. Essas correntes, tá vendo? Tipo da dançarina, né? O corpinho da mulher dançando. Achei muito, muito fofo. O frasco muito bonito. A caixinha também é bem linda. Tem a foto aqui da Shakira, né? É um gold toilet, tá? Uma versão de 80ml. Os outros são de 100ml. Bom, não sei o que que toda vez eu cheiro aqui. Sendo que não tem nada ainda. Não foi borrifado, né? Vamos lá. Primeiro é borrifado, hein? Ah, muito gostoso. É o que eu tô falando, galera. Esses perfumes assim, celebridades, é difícil errar. Mas que perfuminho gostoso, rapaz. Ó. Suave, cheiro de banho, de limpeza. Ao contrário do que eu esperava. Pelo menos na abertura dele, ele é bem suave, bem gostoso. Sabe cheiro de talquinho, cheiro de nenê, assim? Coisa de gostosinho. Eu pensei que ele ia pra uma linha mais sensual, mais apelativa. Mas ele vem pra uma coisa bem limpa. O cheiro de talquinho, o cheiro de bebê, assim. Bem gostoso. Claramente é um frutal floral. Esse toque a tal caldinho deve ser alguma coisa de musk, jasmin. Não olhei as notas. Tem uma coisa frutada também, muito gostosa. Vou deixar ele secando aqui. Depois a gente volta pra ele. Vamos então aqui, para uma análise um pouco mais detalhada. Depois que os perfumes evoluíram nas fitinhas olfativas. Bom, quero falar primeiro então aqui, do The Secret Game, tá? Gostei muito desse perfume. Ele me surpreendeu bastante. Eu olhei um pouquinho aqui as notas agora. Ele tem uma nota que eu gosto demais. Que é a nota de maçã verde. Que é a mesma nota que tem no Ferrari Black. A mesma nota que tem no Hugo Manda, Hugo Boss. Essa nota, gente, ela é muito agradável. É uma fruta que em perfumes ela tem esse aspecto mais doce, mais gostoso. Ele mistura com o Vanilla, com o Fava Tonka. Então, olha. Realmente eu gostei demais desse perfume. Com certeza é uma fragrância que vai ter resenha no canal. Que eu vou usar mais vezes. Esse aqui é o tipo de perfume que eu uso até secar o frasco. Como ele é baratinho. Uso sem dó de borrifar mesmo. Bastante, tá? Não sei ainda a fixação, projeção. Mas a fragrância está completamente aprovada. Bom, falando agora do segundo perfume. Antônio Bandeiras, The Secret Temptation. Como eu falei pra vocês, ele não é fácil no começo, tá? Ele tem uma abertura apimentada. Que eu achei um pouquinho, não achei tão legal na abertura. Mas depois eu passei na minha pele. Ele realmente surpreende, tá? Ele tem assim, uma característica agora. Vanilla, madeira. É um cheiro bem amadeirado. Tipo madeira... Madeira de... Aqueles armários antigos, sabe? Tipo de instrumento musical antigo. E ele tem um cheiro meio resinado. Meio tipo de resina, né? Eu olhei aqui, ele tem uma nota que é o Elemi. Que ela é uma nota mesmo que tem esse aspecto meio resinoso e tudo mais. Talvez seja essa nota que causa esse efeito. Então realmente essa nota de resina, que ela é uma nota meio fechada. Não sei dizer se ela é amarga. Ela é um pouco fechada, assim. Não é uma nota que ela é tão... Ela é projeta tanto. Ela é um pouco fechada, sabe? Ela é mais, assim, íntima. Mas é incrível, cara. Essa mistura de vanilla com madeira com o Elemi, que é essa resina. Sensacional. Vai ter resina completa também. Foi só uma pincelada aqui. E vamos então aqui para o Shakira Dance, né? Olha, passou um tempo. Ele deixou de ser aquela coisa tão... Que nem... Ele tem aquele cheirinho de bebê que eu falei no começo, né? Deixa de ser um pouco tão infantil, tão assim... Bebezinho, aquela coisa suave. Ele dá uma encorpada, fica um pouco mais mulher. Mas continua sendo uma fragrância delicadíssima. É um perfume maravilhoso, gente. É o tipo de perfume que eu gosto de sentir em mulher. Uma fragrância delicada, íntima, meiga. Eu considero perfeito para o dia a dia. Perfeito para dança, para dançar, para esporte, para academia. Como a gente vê a bonequinha aqui dançando, né? A bonequinha não, o frasco. Então, assim, é uma fragrância que tem essa característica delicada, floral, sabe? Gostoso. Um perfume para o dia a dia, com cheiro de banho. Cheirinho de bebê, de limpeza. Maravilhoso, gente. Amei os perfumes novos. Adorei. Quero agradecer mais uma vez a ML Acessórios. E vai ter resenha, vai ter mais alguma coisa com esses perfumes aqui no canal, que eu gostei bastante, tá bom? Então esse foi o meu unboxing e primeiras impressões. Um grande beijo no coração. Fique ligado no canal para mais novidades. Acesse a loja da ML Acessórios. Não esqueça do cupom de desconto. Hashtag cheiroso do YouTube para ganhar um desconto lá com eles, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Valeu!